O que é que eu fui escolher esse servidor, mano? Não tem pregos, cara. Rodei as fábricas todas e não encontrei nada. Nada. E olha que o servidor reiniciou há pouco tempo. Pelo menos eu achei uma 12 aqui. Agora eu tenho uma arma mais efetiva. Não que a Desert Eagle não seja boa, mas como ela está muito danificada, a qualquer momento ela pode falhar como ela falhou já na hora que eu precisei. Eu estou com o colite arruinado. Como foi importante eu ter pego o carregador da saiga, agora eu tenho munição para a minha 12. Vou deixar ele aqui que eu não pretendo encontrar uma saiga, não. As shotguns no DayZ, as originais, elas têm muito coice. As semi-automáticas. Até a A12, que é uma arma que não tem recoil nenhuma de mod. Aqui ela é terrível. Já estou no final de novo e... E zero, cara. Para não dizer que é zero, eu estou achando uns pregos dentro das roupas. Coisa que é raro você encontrar. Eu já encontrei... Uns dois... Eu pensei até que era roupa de player, mas eu encontrei duas vezes já, então é no servidor que dropa prego. Então... Uma coisa do servidor. Aproveita aí, galera. Deixa o like. Se você quiser seguir o canal mais a fundo, se inscreve nas mídias sociais que vão aparecer aí agora para você. Instagram, Twitter, Facebook. Meu canal de lives. Tudo está aparecendo aí. Se você ficar atento nas redes sociais, você vai saber muita coisa do canal que eu não posto aqui. Também tem um site da loja do canal, os360.com.br, com canecas e camisas. Se você quiser comprar só as canecas, tem o... Caneca360.com.br Barra o dog, também tem as canecas do dog lá. Cara, está terrível. Não encontrei... Prego, não encontrei... Codlock. Isso está... Está me deixando já... Sem paciência, cara. É doido. Não consegui nem construir, mano. E o pior é que eu vejo tanta base construída aqui... É como é que essa galera consegue esse material, não. Eu acho que a proposta do servidor é essa, mas ele não era assim, tá? Ele não era assim, tão difícil. O prego até que era meio difícil, mas codlock... Não era essa dificuldade toda, não. Tem até um revólver dropado ali no chão. Poderia ficar com ele no lugar da Desert Eagle, né? Mas eu prefiro a Desert Eagle por ser mais rápida. Joga esse anzol fora. Ele tem um anzol para pescar. E eu também falei no revólver porque às vezes eu entro numa casa, tem uma arma no chão. Eu nem olho para ela, não comento nada. E os caras... Ah, mano, você deixou de pegar uma arma que estava no chão. Tem uma arma em tal lugar. Os caras comentam pensando que eu não vi. Galera, com o tempo de DayZ que a gente já tem, tem coisa que não... Não é mais obsessão não, entendeu? Ah, mas vai ser uma BK-18 no chão. Eu vou pegar para aqui uma BK-18. Você matar um player com uma BK-18... É... Num servidor desse aqui, que tem arma muito mais potente... É bem complicado, entendeu? Consegue matar? Consegue, mas... Você tem só uma chance para acertar o inimigo. Se errar, ferrou. Então, cara, quando eu vejo uma arma no... Num dormitório e não pega, é porque eu não quero. Tem bastante condição 308. Bem que eu poderia achar uma Blaze ou uma Tundra, né? Mas até isso está difícil. Nada também aqui. Ih, rapaz. Essas coisas estão ficando... Estão ficando pesadas aqui. Eu já estou ficando sem paciência, cara. Mas tem que manter a calma agora. Tem que manter a calma. Você vai conseguir, meu amigo. E aí, rapaz. No último vídeo eu perguntei a vocês qual caminho eu deveria seguir A dúvida estava entre Berezino e Severo Vocês escolheram Severo E essa era a missão de agora Vou acessar esse peixe aqui e vou seguir para Severo Vou pegar logo o material de fazer o fogo Correr para lá Mano, está desanimador a busca aqui Eu consegui 41 pregos, fora a caixa que eu tenho Eu tenho 111 pregos, mano, é muito pouco Muito pouco para o que eu quero fazer Isso não dá nem para fechar a casa do piano Ainda tem que procurar a casa do piano ideal, tá certo? Mas eu estou tão focado em achar esse material que nem olhei Já passei em Svetlo, já passei em várias cidades que tem a casa do piano Mas nenhuma delas eu parei para ver se tem a base construída Tem que encontrar uma jaqueta também A camisa está muito ferrada Agora também a justiça seja feita Não encontrei nenhuma Nenhuma base gigantesca Encontrei bases grandes Mas nenhuma que você diga Cara, como é que esse maluco conseguiu esses pregos? Antes de ir para Severo, eu resolvi dar um pulo em Svetlo Primeiro, para ver se tem a Planks aqui Isso seria muito importante E segundo, ver a casa do piano Essa aqui era das poucas cidades que tinham duas casas de piano Então, como vocês escolheram para construir a base numa delas Eu vim aqui ver se elas estavam disponíveis O bizarro é chato aqui É que eu já estou pesado, mano Já está com a Stamina Ativada Eu tenho que ter que cuidar com eles A jaqueta veio a calhar Foi das coisas boas de eu ter vindo aqui em Svetlo Foi encontrar essa jaqueta até então Olha o que eu estou comemorando, mano Quando eu acho uma jaqueta Coisa que eu nem me preocupo em outros servidores Mas é assim mesmo, mano É, me tirou do... Do... Da zona de conforto Esse servidor aqui me tirou da zona de conforto Cara, que zumbi chato Ele não... Ah, tá Por isso que ele não ia vir para cá Eu não lembro de outra cidade que tem duas casas de piano Não sei se... Não sei se... Zeleno tem Agora, uma cidade desse tamanho aqui Com duas casas de piano É coisa rara Ah, mano Tem uma base aqui, ó Eu não posso construir essa casa do piano da direita Não vou nem lá Já quebrou minhas pernas Se na outra casa Não tiver base próxima Aí eu posso construir lá Uma baita de uma base, hein Eu acho que esse cara pegou Os andares para cima Fechou tudo Ficou uma base Até maior do que a casa do piano Olha a quanta de zumbi E vara, não Também é muita pretensão Querer que uma 22 vare, né Principalmente no 2i Acho que só falta ela Caraca, mano Os zumbis Dropam pouquíssimos Alguns itens É Eu não sei se quando eu chegar lá em Severo Eu vá direto para... Depois que passar em Severo Eu vá direto para Petrovica Ou... Suba para Krasostav E de lá para Berezino Estou na dúvida Petrovica é um local muito bom De se lutear E muito lugar Legal Mas Novo Dimitrovski Também é E eu não encontrei nada Petrovica é muito longe De onde eu estou querendo fazer base Mas eu não quero fazer base lá Para o norte do mapa Quero fazer uma base Num lugar movimentado Não tão movimentado assim Mas num lugar movimentado E perto de um lugar que spawna, né Essa base está raidada? Não, não É uma impressão minha Ixi, parece que está raidada Ixi, mano Cliquei aqui Demorou demais para abrir Cara, acho que eu vou roubar os pregos desse Desse portão que está aberto aqui Tomara que os pregos não buguem na parede O cara bugou Droga, mano Parece E Bora Deixei a spotter para lá Que eu estava sem espaço Para pegar faca Machado Então Deixei a spotter para lá Porque se aparecer um zumbi Eu posso tritar com ele fácil Vamos para Severo Até pegar de vez o caminho para Severo Eu passei em mais três cidades Consegui encontrar um alicate Resolvi fazer uma caixa Guardar meus itens Para não correr o risco de perder Se não é uma das cidades mais movimentadas de um mapa Nunca silêncio no Deiji É um sinal de tranquilidade Você tem que estar sempre atento É Com o alicate só falta agora um code lock Mais duas caixas de prego E aí dá para fechar a base Eita, mano Vai cair um drop aqui em Guivoso Bem pertinho de Severo Agora eu tenho que ficar atento A galera que está aqui por perto Kamensky TLA Eles podem passar por Severo Para ir no drop Já de olho vivo Esse não é momento em drop Tem que manter a calma Ano passado eu fiz algumas lives aqui com a galera E sempre que a gente chegava em Severo Dava treta E dessas tretas a gente já morreu várias vezes Porque tem uma turma que ficava numa base Que tem aqui nesse prédio Esse conjunto de apartamentos aqui do lado direito Eles ficavam só camperando, mano Via alguém Mandava chumbo E eles eram espertos Eles não mandavam chumbo Quando você estava num local Que desse para pegar cover, não Eles esperavam você ficar no campo aberto, mano Nem tome bala Ah, já As quatro, cinco tretas aqui E só uma delas nós conseguimos sair da vantagem Inclusive eles colocaram um prédio extra aqui Igual colocaram lá em Novo Lá em Novo Dimitrovsk Tem aquele prédio gigantesco E você tem que subir pelo fosso do elevador Aqui eles adicionaram esse Por incrível que pareça Não estou vendo base em cima do prédio Será que é a escassez de recursos? Talvez ele fazendo isso O que é que aconteça? Ele saia ganhando no quesito Estabilidade do servidor Porque são poucas bases Bases pequenas O cara não enche ela de loot E com isso o servidor não fica alagado, né? E é um dos grandes problemas de servidores Com bases imensas É que eles ficam pesando no servidor Uh, cara Um code lock, mano Vamos embora Nem acredito, mano Você é louco Depois de jogar mais seis horas no servidor Eu acho o primeiro code lock Vamos embora Eu não vou arriscar nada, mano Eu estava pensando em subir Para o resto das construções Que tem aqui Em Severo Mas é muito arriscado Vamos embora Só tem uma doze Não tem nem como matar um cara de longe Então se tiver um cara com escopo A vantagem é toda dele Vamos embora Vamos pegar os itens da caixa Vamos partir para o nosso local de construção Caramba Que sorte E isso, cara Porque Eu desloguei Esperei o servidor reiniciar E voltei Eu já tinha dado uma procurada por aqui Por essa região Não tenho encontrado nada Aí antes de avançar Eu disse, não Eu espero o servidor resetar Como eu já estava com bastante tempo Alguém poderia ter passado, né Eu disse, não Eu espero o servidor resetar E volta aqui Não tem cabimento não, mano E servidor hard core Estava tendo uma treta lá Para o lado do Sernaia Polana Eu já virei para a esquerda Eu ia até passar por lá Já que a minha caixa Está um pouquinho próximo Aí eu disse Eu vou aproveitar na cidade Dar um pulinho na cidade E Até chegar na caixa, né Já que é caminho Só que eu mudei totalmente de ideia, mano Ela estava atirando lá com a mozinha Vocês viram que aqui tem arma de mod, né Aquela que eu achei no L-Crash Era uma baita de uma arma Só não encontrei uma missão de mozinha ainda Desde aquela hora lá Eu encontrei a arma Não encontrei uma caixinha sequer Olha o que eu já passei em acampamento Já passei em tudo que é lugar que dropa essas munições Eu não encontrei Cara, eu estou aqui num drop Tem um airdrop aqui pertinho Na madeireira Eu vim justamente olhar a casa do piano aqui da cidade E quando eu estou chegando perto Saiu um aviso que o airdrop estava chegando E está aí ele Se tiver player por aqui Ferrou Porque eu tive que atirar no zumbi No lobo E agora vem uma cambada de zumbi para cá Eu estou pesado, né Peguei todo o loot de volta O material de construção Aí fiquei pesado novamente Tem que dar um tempo aqui para esses zumbis se dispersarem E eu tentar ir lá no drop Primeiro passar na casa do piano Porque essa casa do piano aqui é uma ótima casa E eu não tinha lembrado dela Ela fica na frente da bica e atrás da madeireira Mara que ninguém tenha passado nesse airdrop, cara Eu só estou indo nele porque eu já estava muito próximo da cidade E eu não escutei ninguém atirar Eu escutei alguém atirando lá em Crasno Essa pode ser a coisa mais idiota que eu vou fazer agora Mas eu vou arriscar, mano Também há uma hipótese de Ter um cara aqui perto Ele ter pego tudo já e ter vazado Eu tenho um zumbi Eu acho que quando eu atirei no lobo Os zumbis que estavam aqui correram para lá Só pode É a única A única possibilidade de isso ter acontecido Porque não tem zumbi nenhum Ou tem alguém passado por lá Mas se vai ser alguém passado por lá Eu teria escutado ele atirando, entendeu? Eu vou esvaziar a mochila Porque se tiver algo importante A mochila vai estar vazia Pronta para carregá-los Machado na mão para matar esses zumbis safados, né? Acha... Acabou de sumir, mano Ah, os zumbis ficaram Uh, rapaz Tem até arma Eu vi arma, coleta e vi uma caixa verde Só não consegui identificar o que era Ela sumiu na hora que eu cheguei perto Não viu ninguém, cara Que sorte É uma jaqueta que eu não preciso Opa, capacete preto Parece capacete claro aqui, mano Tem que soltar a vara de pesca improvisada, mano Ah, tem uma mochila aqui Mas essa mochila que eu estou usando Para esse servidor aqui Ela é... Ah, tem munição para arma GG Essa mochila que eu estou usando aqui Eu peguei ela Estratégicamente Quando eu achei Eu até dei Graças a Deus Porque Nela dá para carregar os troncos É... Das mochilas pequenas Ela só tem 70 de espaço Mas ela cabe o tronco em pé Então isso foi Fundamental para eu escolher Trocar pela minha de 80 Sem falar que ela tem um slot de arma fora O cara vai dar para eu levar a vara de pescar Porque Vou precisar de comida Até que enfim A sorte sorriu para mim Eu estou com o storage box Estou com o material de fechar Pelo menos uma porta E eu acho que eu vou fazer A base do piano aqui A casa do piano aqui já era Porque tem uma base Vamos para a esvetro Para a nossa segunda opção Na verdade a primeira opção Era aquela casa Que estava vizinho A base nela Dentro do esvetro A casa da ladeira Mas como ela está Impossibilitada de fazer A minha primeira opção Virou essa casa de piano daqui Da madeireira Mas ela também tem base E uma base até Até maior do que O que eu esperava E agora A segunda opção Que vai se tornar a primeira Vai ser a base de esvetro Ou desculpa A casa de piano De esvetro A perto do Do hospital Ou da escola Sei lá Aquele prédio branco Prédio do escritório Uma pena Essa casa do piano aqui Não está disponível Ela ia dar uma base Bem decente E agora vamos para a esvetro Que sorte cara Que sorte Ontem quando eu passei aqui Não tinha pilha de madeira Se tiver agora Vai ser muito bom Se não tiver Vai aumentar o meu trabalho E está anoitecendo Eu tenho que ser rápido A casa do piano É aquela ali Ao lado do prédio De escritório branco Acho que ali não é hospital Nós chamamos de hospital Porque são todos parecidos Aí na hora da treta Fica mais fácil Para você Identificar com os colegas Mas ali é o prédio De escritório Eu até falei para os garotos Que a gente tem que aprender A chamar pelo nome correto Para não ter nenhuma Confusão É cara Não dropou as pilhas de madeira Ainda Isso vai me dar Um trabalho extra Esse servidor aqui A estamina dele É modificada Ela só Começa a ser ativada Quando você está muito pesado E se eu colocar Os planks na mochila Eu vou ficar lento Não tão lento Como Carregar um tronco Na mão Mas eu vou ficar Bastante lento Ontem a casa do piano Estava livre Vamos ver hoje Aparentemente sim Está livre Mano Esperar só amanhecer Para Começar a construir Uma boa vista Tem que tapar essas janelas Aqui Não porque O cara vai raidar por ela Que não pode Mas sim por causa Das balas lá do morro Essa vai ser a segunda Coisa mais idiota Que vocês vão ver Fazer hoje A primeira foi Ter ido no drop Com todos os itens Valiosos Na minha mochila E a segunda Vai ser essa aqui Eu vou Colocar todos os itens De construção Aqui dentro Vou dar uma vasculhada Na cidade Ver se eu encontro Mais algum code lock Antes de voltar Eu construir Eu poderia construir Poderia Eu vou até aproveitar E levar a serra E o machado Já para pegar plank Por que que é uma coisa idiota Porque pode aparecer Alguém aqui A qualquer momento Eu não quero isso Entendeu Ele aparecer E subir aqui Vai pegar tudo Mano É Não encontrei nada Nem emprego Nem code lock Então eu resolvi Vim aqui Pegar A madeira Para construir Pelo menos uma porta E proteger aquele loot Lá em cima Como é que eu estou Com medo de perdê-los Vamos cortar logo os troncos Depois eu Vejo o que é que eu faço Mas o storage box Foi fundamental Para adiantar Porque senão Ia ser mais uma semana Sem base Mano Tem que buscar comida Depois que arrumar isso aqui Esse servidor Está bem parecido Com as primeiras temporadas Que eu escolhi Servidores Bem mais difíceis E eu demorava bastante Para conseguir construir Aqui o macete É o seguinte Você Craftar um martelo Com cinco planks E dá para fazer O kit da porta Bem interessante Eu já tinha usado Esse tipo de construção Numa base vanila Que eu fazia Mas aí Como tinha um mod Aí não era vanila Eu desisti Da série Mas aí depois Aqui eu vou precisar De colocar Dez planks 25 pregos E o arame Aí eu construo Uma porta de madeira Vamos pegar aqui Os pregos E colocar na quantidade certa Para não ter problema De perdê-los Quantidade certa Nunca coloque a mais Porque você pode perder Quando você construir o kit E eu tenho que tirar A porta Tenho que abrir a porta Para Colocá-la Nossa Não ficou a perfeição Do mundo todo Não, mas deu certo Antes do reforço Eu tenho Mais três Portas Para fechar aqui Por enquanto Eu vou deixar Só nisso aqui E vou correr Atrás desses pregos Deu trabalho Mas saiu Agora correr risco Nas cidades vizinhas Eu vou subir Para Krasno Berezino E Aquela região lá Que tem bastante fábrica Tem o porto Tem a madeireira Que eu posso Me dar muito bem lá Ou não, né? Esse servidor aqui Provou que as coisas São difíceis Então Só em conseguir Construir isso aqui Sozinho Foi uma vitória Eu já estava pensando Que não ia conseguir, mano Já ia Jogar a opção Para vocês De mudar de servidor Mas como eu consegui isso aqui Vamos ver se vai durar, né? Tem essa Vê se enquanto Eu estou caçando O resto do material Ninguém aparece aqui Para raidar Se bem que para raidar Aqui é difícil, tá? Você tem que ter Explosivo Explosivo aqui Não é fácil, não Se o material De construir a base É difícil Imagina o explosivo Eu encontrei Eu encontrei Dois charcols E Para construir Um C4 Com ele Eu preciso de Cinco deles Com cinco Carvão Ativado E Eu preciso de dois Para fazer um C4, né? Eu preciso de dois C4 Para destruir Essa porta Que eu tenho aqui Então o cara Tem que ralar um bocado Vamos embora Base eu já tenho Agora É busca de prego Para terminar de fechá-la Tem que correr Contra o tempo Um cara Não vai querer Gastar um C4 Na porta dessa aí, não Mas eu também Não posso vacilar Foi sofrido? Foi, mano Mas eu consegui Tchau Tchau